Eu sou brasileiro, meu povo é guerreiro Você tem que acreditar Você tem que acreditar Que a vida vai melhorar Eu sou brasileiro, meu povo é guerreiro Eu sou brasileiro, meu povo é guerreiro Você tem que acreditar Você tem que acreditar Que a vida vai melhorar Por isso eu digo que tem que ser guerreiro Fixe-se-se Fixe-se